E aí, minha gente? Tô começando mais um vídeo. Hoje é um domingo. Amanhã a gente vai receber um casal de amigos. E aí eu decidi mostrar a situação aqui. A minha casa em si, assim, os outros cômodos, tá tudo ok. Porque eu consegui passar pano na cozinha, lavar os pratos, tudo bem certinho. Passei pano também no quarto de Gabriel, lá na sala. Só ficou o nosso quarto mesmo, bagunçado. E que bagunça, tirei as roupas lá do varal hoje cedo. Só que a gente saiu pra ir pra igreja e não deu tempo pra arrumar. Nisso ficou uma bagunça aqui em cima da cama. E aí também eu separei uma coisinha pra dar presentinho pra essa amiga que vai vir pra cá. E aí eu decidi compartilhar um pouco com vocês, porque eu também vou preparar o almoço. Aí como eu sei que vocês gostam de me ver cozinhando também, vai rolar a comidinha. Já coloquei o feijão ali de molho também, vou fazer feijão preto. Espero que fique uma delícia mais antes. Eu preciso dar uma organizada aqui nesta bagunça. E eu sei que vocês também gostam das arrumações, então vai simbora arrumar comigo. Vou mostrar o antes e o depois, porque vai ser assim, digno de antes e depois. Fechou? E aí 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 E a cama já está arrumada. É que a gente já vai dormir, né? Já é oito horas da noite. Então, eu já ia organizar a cama de todo jeito que eu não gosto de dormir com a cama bagunçada. Aí quando for amanhã eu mostro pra vocês, se eu lembrar, que eu sempre gosto de colocar quatro travesseiros. Mas Deixei assim mesmo. E aqui está o nosso lençolzinho que nós vamos dormir hoje. E aí E aí fiquei pensando, né? O quanto que é real a gente meio que organizar, limpar a casa toda quando chega a visita. No caso de hoje, nós chamamos eles hoje mesmo. A minha casa já estava mais arrumadinha. Só que sempre quando a gente vai receber alguém, a gente quer que tudo esteja no lugar, né? É... Enfim. E aí E aí é isso. Aí eu vou mostrar ali o que foi que eu meio que já coloquei pra ir organizando hoje. Pra amanhã a gente preparar o almoço. Ó, aqui tem um feijão preto. Vou deixar de hoje pra amanhã, né? Espero que fique... Delícia amanhã. E... É... De carne eu separei frango e também eu tenho duas bistecas suínas. Eles comem carne de porco e eu gosto de fazer uma mistura de vez em quando dessas duas carnes. Porque o tipo de assar, cozinhar é o mesmo. Então eu sempre gosto de dar uma misturada e acho que dá um saborzinho a mais também. Então eu vou deixar... Vou colocar, na verdade, em uma vasilhinha. E vou deixar na minha geladeira, né? Eu tirei mais pra eu não esquecer de tirar do congelador. E aí eu vou descongelar e amanhã a gente frita. Enfim, vou mostrar tudo. E como filha de Deus que sou, vou jantar agora. Tardão, ó. Coloquei cuscuz, aí tinha linguiça do churrasco, carne, queijo. E se você ainda não acompanhou, postei um vídeo aqui no canal. É... Mostrando um pouquinho, né? Do nosso domingo de feriado. De carnaval. Então é isso. Vou comer. E já já eu vou dormir porque eu tô com sono, viu? Que hoje foi bem puxado e teve piscina também. Nossa piscininha de plástico. Mas... É... Deixa a gente bem cansado, né? Doide pra pegar uma marquinha, minha gente. Que marquinha. Torrei no sol. Achei o auge. Pensei que ia ficar... Mas fica louco. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu gravei todo o processo aqui do arroz e não gravou. Na verdade, gravar, gravou. Só que deu erro no cartão. Mas... Vamos lá. A minha intenção aqui era fazer um arroz branco bem refogadinho. Sabe? Que ele tivesse bastante sabor. Então eu coloquei pra refogar alho, cebola, um pouquinho de salsinha e pimentinha de cheiro. E deixei fritar. Acrescentei o arroz, um pouco de sal. Deixei ele fritando aqui por mais ou menos um minutinho. Porque eu uso arroz branco e ele... Dá aquela empapada, sabe? Se você não tiver cuidado. Aí eu gosto de deixar dar uma fritada, porque eu acredito que no resultado final... É... Ele fica soltinho. Aí eu venho e coloco a água. Pronto. Acho que agora gravou pra vocês. E aí... Vou deixar essa... Belezinha cozinhando. Vou colocar mais água, porque não vai ser suficiente. E vamos aqui pro feijão. Né? Na panela eu já coloquei um pouquinho de óleo também. E vou fazer um refogado com o alho. A cebola e também o pimentão. Não vou colocar muito. Porque vocês sabem, né? Depois do meu feijão cozido, eu sempre faço um refogado. Que a gente gosta das coisas bem temperadinhas aqui em casa. Vou colocar um pouco de sal. E já vou colocar aqui rapidinho o nosso feijão, que eu deixei de molho, né? De ontem pra hoje. Venho com um pouco mais de sal. E acho que aqui tem um pouco mais de meio quilo, viu? É porque feijão eu sempre faço bastante. Porque aí eu congelo algumas poções e já vou comendo durante a semana. Achei uma folhinha de louro. Vou colocar aqui também. E água pra essa belezura cozinhar. Aí assim, gente, eu queria muito fazer com charque, mas eu não tenho. E com linguiça. Eu pensei que eu tinha linguiça no congelador, mas não tinha. Aí eu vou dar uma olhadinha se tem algum mercado próximo aqui. Porque se tiver qualquer coisa no refogado, eu coloco linguiça. Que eu gosto de feijão preto com umas carninhas, sabe? E aí eu vou deixar esse feijão cozinhando na pressão por uns 15 minutos. Porque feijão preto, ele é um pouco mais durinho, né? Mesmo deixando de molho. Gente, fui ali no mercado rapidinho. Pensei até que não ia estar aberto, mas graças a Deus estava. E eu comprei algumas coisas, ó. Comprei esse temperinho de manjericão. Que é manjericão desidratado. Tinha essas bandejinhas de queijo. Que não vem muito não, viu gente? Eu acho que cada fatia sai mais ou menos um real. Mas, ó. Peguei essa de R$3,77. Peguei essa de R$2,91. E peguei essa outra de R$2,29. Aí assim, essas verduras estão bem caras. E eu queria fazer uma saladinha de maionese. A cenoura mesmo, ó. Estava R$9,50 o quilo. Eu só peguei uma, que deu R$1,62. Peguei a maionese, né? Acho que foi R$1,99. Peguei também uma linguiça calabresa, que deu R$4,72. E o quilo saiu R$18,00. Estava no preço bom e era da marca Perdigão. E aí peguei uma mostarda. Essa aqui era R$5,00 e pouco. Decidi comprar essa pra testar ver se é boa. E também peguei três batatas. Ó. Que tava bem caro também. Um quilo, R$6,80. Deu R$1,75. Essas três, que eu vou fazer a saladinha de maionese. Aí, isso aqui eu comprei lá no Caruaro Frios. E eu passei na padaria. Acho que é Bom Trigo o nome. Que é aqui no bairro Petrópolis. É bem conhecida. E peguei lá polpa de graviola. Saiu R$11,00. O pacotinho, eu acho que vem dez polpas. Aqui é um quilo. É isso mesmo, ó. Dez unidades. Fechou? Aqui eu cortei um peito de frango e as bistecas suínas. Eu cortei também, assim, em tirinhas, sabe? Agora eu vou temperar. Então, ó. Vou colocar sal. A mostarda, que eu já comprei, já vou usar também. Vou colocar um pouco aqui. Aí, um pouco de colorau. Pra dar uma corzinha. Orégano. O manjericão desidratado. Um pouquinho só. E vou colocar o alho picado também. Aqui. Ainda é cedo. Então, eu vou deixar por um tempo. Essa carne no tempero. Aí, quando for perto da hora do almoço. Aí, a gente coloca pra fritar. Eu vou fritar ela na panela de pressão. Inclusive, já vou fazer o refogado do feijão que ele já cozinhou. E aí, é... Depois eu coloco ela pra fritar na pressão. Que fica bem gostosa, gente. Porque aí, é... Cozinha a carne, né? Principalmente porco. Assim, né? É bom você deixar bem cozidinho. E é isso. Vou deixar aqui. Depois eu vou espremer o limão também. Vou dar uma procuradinha no limão ali. Na minha geladeira. E vou colocar aqui também. Vamos lá. Fazer o refogado do feijão, né? Mais uma vez. Já tem óleo aqui na panela. Vou colocar a linguiça. E eu não vou deixar ela fritar muito, não. Porque senão, acho que ela fica muito seca, sabe? Então, eu vou deixar aqui fritando um pouco. Ó, uma friturinha bem de leve. Aí eu vou colocar alho, cebola, pimentão. E também o tomate. Aí eu vou deixar tudo isso fritando. E também vou acrescentar a cebolinha picada. Eu também colocaria coentro. Só que eu não tenho em casa. Eita, deixa eu ver se tem congelado. Ó, gente. Tem um restinho do restinho. Vou colocar aqui tudo. Fui no mercado, também não tinha, não. Ó, vai ficar um feijão bem refogadão. Aí eu gosto de deixar dando uma cozidinha nisso aqui. Até tampa a panela. E geralmente coloco também um pouquinho de água. Que a linguiça fica bem gostosa. Fica suculenta e fica molinha, sabe? Ficando delícia. Aí já meio que cozinhou. Aí começou a fritar. E agora eu venho colocando o caldo do feijão. Que aí já vai pegando sabor. E eu vou acrescentando aos poucos mesmo. Aí daqui a pouco eu coloco o feijão inteiro aqui. E deixo ferver por uns minutinhos. Pro caldo dar uma engrossada. E também pra pegar o sabor dessa belezura. E aqui eu coloquei a batata e a cenoura já picada. Pra fazer a nossa saladinha de maionese. E ó, eu coloquei também um dente de alho. Que eu só dei uma amassada com a faca nele. Que eu acho que dá um saborzinho bem bacana também. Aqui na hora do cozimento. Eu vou deixar cozinhar. E depois a gente finaliza com a maionese. E também já aproveitei pra fazer a nossa salada. E era uma salada bem simples, viu gente? Só com alface, tomate, pepino. Só que aí eu encontrei uns queijinhos que eu tinha congelado. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode congelar queijos. E fazia um tempo já que eu tinha comprado uns queijinhos diferentes. Tinha colocado no congelador. Inclusive tinha esquecido. Mas aí nessa busca encontrei. E aí foi o que deu o incremento nessa salada. E aí E aí Agora vamos começar. Vamos finalizar aqui, né? A nossa saladinha de maionese. Depois eu mostro tudo pronto pra vocês. Fechou? Eu vou... Ó, eu peguei uma fatia de mussarela. Vou colocar aqui porque essa batata tá quente. Aí vai dar uma derretidinha. E vai dar um saborzinho a mais. Eu também vou temperar com um pouco do manjericão desidratado. E vou colocar a maionese. Vou colocar na aos poucos. E pra nossa salada de folhas também, gente. Aquela de alface e tudo mais. Eu também vou torrar umas amêndoas que eu encontrei na minha zooladeira. Porque dura muito, né? Faz muito tempo que eu comprei. E aí torradinha fica bem gostosa na salada. E também já vou aproveitar pra colocar a nossa carne pra fritar. Vamos lá, gente. Então a minha panela, eu deixei ela esquentando bastante. Aí eu venho e coloco um fio de óleo, assim. Uh! Não precisa ser muito, não. E eu venho com a nossa carne. E vou colocando aqui no fundo da panela. Eu indico pra vocês que só coloquem carne, tipo, até o fundo da panela mesmo. Porque a carne vai ficar mais douradinha. Porém, hoje tem bastante. E eu vou fazer assim do mesmo jeito. Porque o mais importante é dar aquela cozinhar. O tempero já tá bem gostoso. E aí eu vou tampar agora a panela sem colocar água nem nada. E vou deixar por mais ou menos 3, 4 minutinhos. Porque tem bastante carne hoje. E aí quando eu abrir a panela eu mostro como é que fica. E aí eu vou fazer um suco aqui, que é o de graviola, né? Que a gente comprou. Vou colocando aqui, porque... Já já vou ter que lavar tudo mesmo. Já deixei os minutos, né? E deixei a pressão sair sozinha, gente. Aí a nossa carne, ela fica... Ó, cozida. Agora... Liga o fogo novamente e deixa ela fritar. Hoje tem mais água, porque como vocês viram, tem bastante carne. Mas, é... Dependendo da quantidade que você coloca, ela já sai mais fritinha mesmo. E com bem pouquinha água, sabe? Agora é só a gente deixar dar uma douradinha. Eu acho até que eu vou tirar um pouquinho dessa água, porque tem bastante aqui, ó. Ó, gente. Então aqui tá o nosso feijão. Tá vendo? Feijãozinho preto maravilhoso. Já vou desligar. Desligar não. Vou deixar ferver mais um pouco. E aqui tá a nossa carne. Que eu finalizaria com um pouco de azeite. Só que como eu não tinha, eu coloquei um pouco de margarina aqui. Deixei ela derreter, né? Mas já vou tirar. E já vou colocar também num refratário pra gente servir. Que Mirella e Dilson já estão chegando. Pois é, gente. Nossos amigos chegaram e eu simplesmente esqueci da câmera. Mas o almoço foi esse. Acho que deu pra vocês verem mais ou menos como que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei. De se inscrever no canal. Um super beijo. E até a próxima.